Agora eu vou falar sobre os bloquinhos de ruas que estão acontecendo, não é, aqui no nosso estado, mas principalmente aqui na capital com muitos problemas. Por que, Baret? Claro, porque o povo gosta de brincar, se divertir. Agora, precisa ter segurança. Então os blocos têm por obrigação, os que realizam a festa, o cara que realiza o bloco, tem por obrigação de avisar o poder público, principalmente a polícia militar. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa, quem vai responder é ele. E ninguém quer responder por algum crime, por alguma coisa que acontecer grave. Então cabe a você que vai realizar um bloquinho de rua, que não é um bloquinho de rua, vai ser um bloquinho, um blocão. Vai 30, 40 mil pessoas. Não é aquele bloquinho que a gente fazia na porta de casa, que era 20, 30 pessoas. Vai 30, 40 mil pessoas. O que aconteceu no jardim, esse final de semana. Com o hospital ali, com o comércio, os moradores reclamando. Um tumulto, porque vai gente boa e vai gente ruim. Vai gente boa e vai gente ruim. Eu quero avisar as mães, aos pais, às famílias, que tenham muito cuidado ao deixar suas filhas, não é? E os seus filhos, indo para esses blocos que não estão autorizados pela polícia militar. Porque a polícia, o cara bota 10 blocos no dia, pô. Não tem a guarnição para isso. Viu? O repórter Leonardo Barreto conta essa história aí. E as mães ficam ligadas, hein? O problema é sério. Vem de lá. Para trás, muita sujeira e um rastro de destruição. Era para ser um bloquinho de carnaval. As pessoas deveriam estar se divertindo, festejando. Mas ao invés disso, brigaram. Neste vídeo divulgado em uma rede social, um jovem é agredido por vários outros. A pancadaria só é interrompida com a chegada da polícia. Em meio à confusão, a festa continua normalmente. A área da festa é cercada por prédios. E moradores registraram o momento em que vários tiros são disparados. Os tiros foram de bala de borracha e disparados pela polícia militar. Depois que policiais foram agredidos, um terminou ferido. Nós mandamos uma guarnição da RP no local para verificar o fato. Essa guarnição da RP, ao chegar ao local, só para verificar, foi recebida com garrafas de bebidas, garrafas de passagem de vidro, danificando a viatura, vindo a prejudicar um dos policiais também, que ficou um pouco ferido. Com isso, nós tivemos que mandar outras guarnições. Tivemos que mandar a guarnição do BPTU, do Choque, do Getan, para poder solucionar tal evento. O bloquinho terminou com duas pessoas presas por terem agredido policiais militares. De acordo com a PM, cerca de 10 mil pessoas participaram da festa, que tinha autorização da prefeitura para acontecer. Na manhã deste domingo, equipes da torre trabalharam na limpeza da área. A polícia militar lamentou a situação, que acabou dando muito trabalho aos policiais. Ele não perdeu o controle, nunca teve controle, porque eles não foram informados, a polícia militar não foi informada, em momento nenhum, a pessoa pensa que é brincadeira, não, eu vou me divertir. Eles são completamente irresponsáveis. Eles fizeram um evento, onde colocaram a vida de outras pessoas em risco. Cacete do lombo desses fuleiros. Quem tiver achando um, o problema é seu. O que não pode é a polícia ser recebida agarrafada. Mostra aí uma cena aí, o cara jogando a garrafa em cima da polícia. Mostra aí. Mostra aí. Vocês vão ver, hein? O cara joga a garrafa em cima dos policiais. É o que ele quer esculhambar? Olha aí. Olha aí. Olha o tipo, olha. Olha lá o cara jogando a garrafa, tá vendo aí? Em cima da viatura. Então, o que é cacete do lombo desse fuleiro, rapaz? Como é que a polícia chega para resolver o problema? Você vê os caras brigando ali, dando porrada um no outro, né? O outro dando porrada, às vezes armado de faca. A polícia chega e é recebida agarrafada. Cacete do lombo dele, esse coronel. Viu? Você viu? Eu vi lá um cara batendo no jovem lá. Mostra aí. Olha o jovem aí. Mostra aí o jovem aí, sendo espancado. Mostra aí. Cadê? Mostra aí. Está procurando aí. Vai reverter. O problema é sério. O problema é sério. Eu quero avisar os meus pais, que tenham muito cuidado. Olha aí o cara espancando o outro lá. Está vendo aí? É quando a polícia não chega. Ah, a polícia... Se a polícia estivesse chegando, não tinha acontecido isso. Olha aí quando a polícia chega e é recebido. O nego jogando garrafa em cima dos policiais. Pau! Pau no lombo. De repente, ele não está aí também. Certo? Que o Goy também cai no cacete também. Certo? E o doutor? O caso é sério. Às vezes as pessoas só querem saber o que a polícia fez. Mas não querem saber o que os puleiros estavam fazendo. E a polícia teve que intervir no cacete. Né? Na Fanta. Quem gosta de Fanta deve ter tomado muita lá. Certo? Mas Coca-Cola não tinha não. Só tinha na Fanta. Viu?